Estágio, velho? Na empresa do teu pai, é isso? Exatamente. Então por isso tu tá com essa cara aí, né? Exatamente, Dom. Ué, mas pode ser legal, cara. Tu não tá querendo realmente fazer engenharia civil? Ah, até tô. Então, vai ser bom. Tu vai aprender um monte de coisa. Tu vai conhecer o mundo da engenharia civil. Paredes figas, argamassa. Pô, vai ser bom pro tio. Tá desenhamado mesmo, né? Eu vou te mostrar um negócio que vai te animar com certeza. O quê? DVD que eu editei ontem, ó. Coisa fina do cinema. Vem aqui. Sete Martins, irmã. É muito engraçado, cara. Coloca aí. É muito engraçado, tu não tem ideia. Peraí. Prepara pra rir, rapaz. Olha aí. Cadê? Coloca aí, coloca aí. Muito bom, cara. De verdade? Valeu, hein, moleque? Pô, é só amigo meu, rapaz. Tô vendo, amigo. Obrigado, velho. Vai entrar o cimento agora. Cimento. Olha o cimento aqui. Não vai mostrar isso pra ninguém. Não, cara. Isso aqui é pra uso interno, entendeu? Pessoal. Que que é isso? Vai pra onde? Viver. Vou patinar pra relaxar um pouco, né? Então vai, vai. Que isso, mano. Soga um pouco mais essa perna, hein, gatinho? Essa visão tá fantástica. Como é que é, garoto? Repete se for macho. Calma, calma, Flor. Mantenha a postura. Mantenha o foco. Meu foco? Meu foco é dar uma lição nesse ogro. Valentina, esqueceu que quem tem que te defender agora é o Luca. É o foco antigo. Cada um que se defenda, ó. Não, Valentina. Valentina sua, eu tenho que te defender o homem. Mas, Luca, isso é machismo. Engraçado que as mulheres vêm falando de machismo, né? Mas na hora de pagar a conta do restaurante todas por... Sempre paguei a conta, Reco. Não precisava ter dito isso também, né? Todo mundo já sabe, Valentina. Tá, mas Maria Cláudia, a mulher já conquistou o seu espaço. As custas dos homens. Gente, gente, peraí. A discussão é comigo. Ai, garoto, dá licença que a gente nem tá falando com você. A gente tá conversando aqui. Caraca. A gente pode nem dar mais um de machão sozinho. Ah, toma banho. Ei, galera, vamos querer alguma coisa? Nossa, espertinho. Como você sabia que a gente ia querer comer? Conheço meu público, né? Ah, eu pedi um sanduíche outro dia... Ah, meu nome era... Tinha abacaxi. Nossa, a gente tem um péssimo problema de memória. Olha só, a gente tava sentado aqui. Eu lembro. Ei, nossa, a Cris é uma gatinha, hein? Eu ia aprender a andar de patina só pra seguir ela, olha. Acontece, amigão, que ela não é teu bico, não. Mais respeito, hein? Ei, amigão, calma aí. Tô brincando. Ficou casado, esqueceu? Tô se comportando como casado, valeu? Eita, 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 eita. É impressão minha ou rolou uma cena de ciúmes aqui? Rolou, rolou babá do máximo, mas vem cá. Até onde eu sei, esse Victor e a Cristiana são só amigos, né? Pois é, é o que eles dizem, né? Mas eu acho que tem coisa aí. Eu acho que tem coisa. Tem mais coisa do que ele imagina. Tchau, tchau. Ai, que susto, garoto. Isso que dá ficar se traído. Você é o garoto mais bobo que eu já conheço em toda a minha vida? Ué, isso não significa nada, né? Porque, imagina, você deve ter ficado com uns dois garotos a tua vida inteira. Aliás, você deve ser virgem. Aposto. Você tá de perto de mim? Ué, que foi? Tá com medo de não resistir aos meus encantos? Da mesma maneira que eu não resisti, te dei um banho de cimento dos pés e da cabeça? Tô com medo de não resistir, né, garoto? Você pirou, garoto? Você que me beijou me dá um tapa, você tá maluca? Você que me beijou! Foi você que me beijou! Você! Você! Eu não vou ficar te cuidando de um idiota! Nem eu. Xenata, o que que foi isso que eu vi? Você beijou o Bernardo? Não, não beijei o Bernardo, foi ele que me beijou, ele me pegou de surpresa. Eu falei pra você não brincar com a cara dele, eu falei, eu sabia que isso ia acabar mal. Acabou muito mal, você viu o tapa que eu dei na cara dele, Vitor? Vi, vi! Só que se você não acabar com essa replicância pra cima dele, essa história não acabar nunca! Não tem história nenhuma, cara, dá um tempo, na boa! Vitor! 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 Obrigado.